Chegou o momento final do prefácio e quando a Assembleia dizia, Santo, 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 imediatamente tudo o que estava atrás dos celebrantes desapareceu. Do lado esquerdo do Senhor Arcebispo para trás, em forma diagonal, apareceram milhares de anjos, pequenos, anjos grandes, anjos com asas imensas, anjos com asas pequenas, anjos sem asas, como os anteriores, todos vestidos com umas túnicas, com as albas brancas dos sacerdotes ou dos coroinhas. Todos se ajoelhavam com as mãos unidas em oração e, em reverência, inclinavam a cabeça. Escutava-se uma música maravilhosa, como se fossem numerosíssimos coros com vozes diferentes e todos diziam em uníssono com o povo, Santo, Santo, Santo. Havia chegado o momento da consagração, o momento do mais maravilhoso milagre. Do lado direito do Arcebispo para trás, também, em forma diagonal, uma multidão de pessoas vestia túnicas brancas em tons pastel, rosa, verde, azul, lilás, amarelo, enfim, de diferentes cores suaves. Seus rostos também eram luminosos, cheios de alegria. Pareciam ter todos a mesma idade. Podia-se ver, e não consigo dizer como, que havia pessoas de diferentes idades, mas todos se assemelhavam nos rostos, sem rugas, felizes. Todos também se ajoelhavam no canto de, Santo, Santo, Santo é o Senhor, disse Nossa Senhora. São todos os santos e bem-aventurados do céu, e entre eles também estão os vossos antepassados, que já gozam da presença de Deus. Então eu a vi ali, justamente à direita do Senhor Arcebispo. Um passo atrás do celebrante, estava um pouco suspensa acima do solo, ajoelhada, sobre tecidos muito finos, transparentes, mas luminosos, como água cristalina. A Santíssima Virgem, com as mãos unidas, olhando atenta e respeitosamente para o celebrante, falava-me dali, mas silenciosamente, diretamente ao coração, sem olhar para mim. Chama a tua atenção o fato de me ver um pouco atrás do Monsenhor, não é verdade? Assim deve ser. Com todo o amor que me tem o meu filho, não me deu a dignidade que dá a um sacerdote de poder trazê-lo em minhas mãos diariamente, como o fazem as mãos sacerdotais. Por isso, eu sinto tão profundo respeito por um sacerdote e por todo o milagre que Deus realiza através dele, que me obriga a ajoelhar-me aqui. Deus meu, quanta dignidade, quanta graça derrama o Senhor sobre as almas sacerdotais, e nem nós, talvez, nem muitos deles estejam conscientes disso. Diante do altar, começaram a sair umas sombras de pessoas de cor cinza, que levantavam as mãos para cima, disse a Virgem Santíssima. São as almas benditas do purgatório que estão à espera das vossas orações para se refrescarem. Não deixeis de rezar por elas. Pedem por vós, mas não podem pedir por elas mesmas. Sois vós que deveis pedir por elas, para ajudá-las a sair para encontrarem-se com Deus e dele gozar eternamente. Vê, aqui estou o tempo todo. As pessoas fazem peregrinações e procuram os lugares de minhas aparições. E é bom por todas as graças que ali recebem, mas em nenhuma aparição, em nenhum lugar, estou mais tempo presente do que na Santa Missa, ao pé do altar, onde se celebra a Eucaristia. Sempre ireis encontrar-me ao pé do Sacrário. Permaneço com os anjos, porque estou sempre com ele. Ver esse rosto formoso da mãe naquele momento do santo, igual a todos eles, com o rosto resplandecente, com as mãos juntas à espera daquele milagre, que se repete continuamente, era estar no próprio céu. E pensar que há gente, pessoas que ficam nesse momento distraídas, falando, com pesar digo que há muitos homens, mais do que mulheres, que de pé cruzam os braços, como se se rendessem homenagear ao Senhor de pé, de igual para igual. Disse a Virgem, diz ao ser humano, que nunca um homem é mais homem do que quando dobra os joelhos diante de Deus.